ABC goleia o Santa Cruz 5x1, começou perdendo, foi de virada, mais um placar elástico aí, na retomada do futebol aqui no Rio Grande do Norte, no caso do ABC. Vamos lá, vamos chamar o Edmo Cinedino? Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, o alvinegro sobrou em campo? Sobrou em campo de hoje, o ABC fez um primeiro tempo bom, mas não o suficiente para passar a frente, porque foi surpreendido aos 14 minutos, com o pênalti sofrido pelo Vitinho, o Cid Clay bateu, fez 1x0 para o Santa Cruz. O ABC correu atrás, criou oportunidades, só conseguiu chegar ao empate aos 35, 37 minutos do primeiro tempo, e foi para o intervalo com esse empate, esse empate que não era bom resultado, apesar de esse empate já dar o retorno da liderança. No segundo tempo de hoje, o ABC deslanchou. O ABC foi fazendo os seus gols, com a entrada do Valderrama, o time ganhou mais aproximação, o time adiantou a marcação, e envolveu de tal forma o Santa Cruz, que os gols foram saindo com muita naturalidade. Foram três gols do João Paulo, um do Paulo Sérgio e um do El Carlos. 5x1, eu poderia dizer a você que, se o ABC tivesse feito a metade dos gols que desperdiçou, teria sido 8x9, sem nenhum problema, o jogo de ontem à noite. Muita superioridade do ABC. Claro, a torcida comemora um placar elástico muito bom, mas o próprio treinador do ABC, com quem eu conversei depois do jogo, Francisco Tiar, ele admitiu que se deu, a facilidade da vitória se deu, diante da fragilidade do adversário, que inclusive cansou do segundo tempo. Quer dizer, foi um jogo oficial com cara de jogo treino. Exatamente, é um jogo oficial com cara de jogo treino. Um time muito mais qualificado, muito mais bem treinado, fisicamente mais bem preparado, apesar de não estar no seu ponto ideal, o ABC, mas muito mais bem preparado do que o Santa Cruz. Santa Cruz voltou a treinar com duas semanas, no máximo, de hoje. Então a diferença foi gritante. 5x1, grande resultado do ABC que volta a jogar. Segunda-feira contra o Açú no Frasqueirão. E é líder, né? Líder, 12 pontos. Tinha 9 com os 3, 6, 12 pontos. Além de líder no número de pontos, o ABC tem 19 gols de 4 vitórias, 100% de aproveitamento desse segundo turno, e 19 gols de saldo. Realmente um grande aproveitamento do ABC até agora. Essa partida do ABC com o Santa Cruz, encerrou a primeira rodada dessa retomada do futebol, ou teremos mais jogos? Tem um jogo ainda nessa sexta-feira de hoje, América e Potiguar de Mossoró. É porque está tendo jogo de hoje, está complementando. Da quarta, da quinta, e vai ter sexta e sétima rodada. É, mas acaba não sendo da mesma rodada, né? É, são centros... Porque o América jogou da segunda, já vai jogar sexta. Já vai jogar sexta. Já é outra rodada, né? Exatamente, já é outra rodada. Está confuso isso aí. Está confuso porque tinha jogos faltando terminar da quarta, quinta e sexta rodada, e claro, a sétima, que ainda vai ser toda disputada. Ok, Cidadino, vamos aguardar aí os próximos jogos do campeonato estadual. É do Clássico Atlético Mineiro e Corinthians, é destaque na segunda rodada do Brasileirão. Exato, essa rodada começa hoje à noite, nós teremos o Atlético Mineiro contra o Corinthians, tem outro Clássico aqui, mas diante do que o Fluminense vem apresentando nos últimos anos, a gente não considera tanto Clássico, é o Fluminense enfrentando o Palmeiras, mas não deixa de ser um grande jogo nacional. Palmeiras campeão estadual no último sábado, inclusive um ouvinte chamou a atenção, porque ele não fez referência aqui na segunda-feira. Será que não fizemos? Não, não fizemos, aí eu sei que eu li a notícia e tal, e atendi, não lembro do nome do ouvinte, mas ele chamou a atenção porque a gente ficou muito focado no campeonato brasileiro, na derrota do Flamengo, e esqueceu, mas o Palmeiras campeão estadual. Exato, Jorge Palmeiras campeão estadual no sábado, quando empatou no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Teremos Atlético Paranaense e Goiás, Bahia e Curitiba, Atlético Goianiense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Grêmio. Amanhã, Santa, São Paulo e Fortaleza, Internacional e Santos, é outro Clássico, só na quinta, e Vasco e Esporte de hoje. Então são esses os jogos da segunda rodada do Brasileirão da Série A. Para encerrar, Série B tem mais uma partida adiada por conta da Covid-19. Exatamente, o CSA, que você se lembra de ontem, nós falamos que quase tinha o jogo cancelado contra o Guarani, mesmo tendo nove jogadores infectados, o CSA foi para campo com o time em reserva e ganhou do Guarani. Só que para esse jogo marcado para amanhã, contra a Chapecoense, lá em Chapecó, mais nove jogadores do CSA testaram positivo. São dezoito jogadores do CSA, entre titulares e reservas, que testaram positivo. Por isso, a CBF cancelou mais essa partida do brasileiro, esse da Série B. Até agora, eu vi a matéria ontem, 151 jogadores das três séries testaram positivo para a Covid-19. Lamentável. Tem que acompanhar isso. E apesar dessa, até ter vacina, até a gente passar essa pandemia sem nadir. Mais alguma coisa na sua crônica esportiva? Não, Deus. Só mandar um abraço muito especial. Olha só, hoje, aniversário do meu querido amigo Coronel Neves, que está sempre caminhando na praia, hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário da minha primeira sobrinha, primeira sobrinha que nasceu, a minha irmã mais velha, a Karina, completando o aniversário hoje. E ontem foi o aniversário do meu sobrinho, um dos mais novos, Henrico. Família toda, no meio de agosto. No meio de agosto não é fácil. Valeu.